Oi, gente, bom dia. Embarcando para Lima agora e estou chamando no voo, só vim aqui falar para um ok, dar uma atualizada e quando chegar lá em Cusco, que eu vou chegar em Lima, pegar um voo e ir para Cusco. Eu vou... Desculpa a cara, tá? Acordei agora. Mas eu vou atualizando, tá bom? Até já. O café da manhã é um croissantzinho de queijo-prisunto, tem um pâté com manteiga e uma bolachinha e uma saladinha de frutas. Pedir uma água. Estamos voando. E até daqui a pouco. Olha só quanta montanha. Tão bonito. Estamos chegando. Oi, gente. Cheguei aqui em Lima. Estou indo pegar a minha bagagem e fazer o chequinho para ir para Cusco. Aliás, o meu chequinho já foi feito, mas tenho que esperar o voo para Cusco. Aqui, o horário local são 10 e pouco. O horário lá de São Paulo deve ser meio-dia, mais ou menos. Então, vamos lá. Pegar a bagagem e partir o Cusco. Estou aqui na sala de embarque já. O que aconteceu? O meu celular está sem internet, sem linha, porque o meu celular é lá de São Paulo, Brasil. E eu não comprei o chip ainda daqui, porque eu estava preocupada com a hora de check-in e tudo para Cusco. Beleza, eu fiz check-in e meu celular, quando eu liguei, eu acho que ele está com a hora do Brasil ainda, porque agora está dando uma e meia. E a hora daquele local, eu acho que são 11 horas. Agora, né? Quando eu falei mais cedo, era 10, né? Pois é, só que aí eu fui toda preocupada com a hora. Fiz check-in e tudo. E achei que fosse ter na sala de embarque alguma coisa, né? Para comprar chip, sei lá. Não tem. Não tem como falar com ninguém lá no Brasil para dizer que eu cheguei aqui, pelo menos em Lima. Tem telefone público, mas eu não consegui comprar o cartão, porque não tem nenhuma lojinha aqui na sala de embarque. Ou seja, estou incomunicável, sem 3G, sem internet, sem nada. E ainda tenho duas horas pela frente para esperar o voo para Cusco. Fogo. Saco, viu isso? Fica preocupada, né? Apressada, querendo fazer as coisas rápido e se lasca. Porque na sala de pegar o bagagem, tinha lá o serviço para celular. Mas aí eu preocupada com a hora, né? Fui, fui, fui e acabei deixando para lá e contando o que ia ter aqui, mas não tem coisa nenhuma. Bom, vamos lá. Esperar aqui o embarque para comprar chip, essas coisas, quando chegar em Cusco. É o jeito. Até já. E aí, já estou no avião, indo para Cusco. Depois de duas horas de espera na sala de embarque, eu consegui ligar lá para o Brasil. Enfim, numa lanchonete, comprei um lanche para mim e aí a moça me deu trocar moeda. Então, eu pude ligar com o orelhão. Mas eu estou tudo certo, consegui dar sinal de vida. E agora estou no avião e vamos para Cusco. Até já. Hora do lanchinho. É, a comida veio aqui nessa caixinha bonitinha. Vamos ver o que é. Olha lá, aquelas velhas coisas, né? Amendoim, colachinha. Colachinha de básicozinha com coisa de chocolate. E eu pedi uma coca. Vou comer e até já. E dá-lhe montanha. Cheguei, Cusco, finalmente. Gente, eu já estou aqui na Guest House. Já estou no meu quarto aqui. Já me fiz o tipo check-in. Vou mostrar aqui para vocês o quarto. É bem simples, bem pequeno. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar. Aqui é a porta. Aí tem só um móvelzinho aqui. Um cômodo. Janelinha. Estão visto aqui assim, mas não dá para ver muita coisa. Aqui é a cama. E ele é assim, bem simples. Básico. Bem pequeno. Tem isso aqui. E é isso aí. Minhas coisas estão ali em cima. E esse é o meu quarto, que eu ficarei durante uns 30 dias por aqui. A esquerda está a igreja da Sagrada Família. E ao outro lado está a igreja do Triunfo. Al meio, a Catedral de Cusco. Que também por dentro tem pinturas de a Escola Cusqueña. E também de Bernardo Vitti, um dos pintores nascentivos. E ao frente, vocês vão poder ver também outra igreja importante, que é a Companhia de Jesus. E, de seu postado, está a Universidade de San Antonio Abadão. Perdão. De ir em inglês. Cris. De ir em inglês. De ir em inglês. De o outro lado está. De ir em inglês. De ir em inglês. De ir em inglês. E o outro lado está aqui. Cê se encontrava de novo. De ir em inglês. De ir em inglês. Coricancha Este é o famoso Coricancha O que é o que antes havia falado? Coricancha foi formado por... Eu queria dizer algo também Em Cusco, geralmente, vão ver as calles com estas canaletas E até amanhã!